Ah, gente, reparem aqui no S, que quando ele tá no começo da palavra, né? Ele tem um som forte. Sopa, saco, sereia, sino, sabonete, suco, sapato, sapo, saci, sorvete. Então, sempre quando tá no começo aqui da palavra, ele tem um som forte, o S. A gente pronuncia so, sa, tá vendo? Nós temos o sa, se, si, so, su e o ra, re, ri, ro, ru. E depois o za, ze, zi, zo, zu e o ra, re, ri, ro, ru. Certo? Então, isso aí é uma coisa fácil da gente entender as palavras começadas por S, que eles têm esse som bem forte aqui no começo. Vamos ver também agora o S no meio da palavra. O importante aqui na aprendizagem é a gente saber dos sons, não é mesmo? Então, olha aqui, olha o S no meio da palavra, tá vendo como fica? Me-za, ro-za, ro-zei-ra, ca-mi-za, va-zo, a-za. Então, sempre quando o S vai pro meio da palavra, a gente muda o sonzinho dele. Ele fica que nem o Z, olha aqui a palavra casa, né, que a gente já aprendeu. C-A-S-A, fica casa, porque o S tá ali no meio, na segunda sílaba, não tá na primeira, tá bom? Vamos entender dessa forma. Eu gosto de ensinar assim pelos sons, né? Eu gosto de ensinar pelos sons, porque quando a gente entende um som, a gente não precisa decorar a regra, então a gente vai mais pelo som mesmo, tá certo? Olha quantas palavras aqui que nós temos com dois S, porque o som fica forte, tá no fim da palavra, olha. Girassol, assobio, vassoura, carrossel, dezessete, osso, dinossauro, pássaro. Olha aqui o acentinho no A, pássaro, fica forte, né, o acentinho agudo. E todas essas palavras são com dois S, porque fica com o som bem forte. Olha aqui com dois R's. Olha as palavras com R e com RR. Um R só tem o som fraquinho e com dois R's fortes. Olha, caro, carro, aranha, arranha, moro, morro. Viu só como muda? Olha quantas palavras aqui pra vocês treinarem com dois R's, com o som de R fraco, ó, bailarina, varrer. Tudo isso merece ser copiado, ser lido, entendido. Então, o que acontece? Vale a pena bastante você treinar agora todas essas palavras que estão aqui no vídeo, escrevê-las e pronunciar com os sons corretos dos R's fortes, dos R's fracos, dos S's fortes e dos S's fracos, tá bom? Porque o S, por exemplo, ele fica parecendo o Z. Só que aqui eu vou trazer umas outras palavrinhas que contêm o Z. E por hoje é isso, pessoal. Tchau, tchau. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.